Fala pessoal, beleza? Eu sou o Radzy e aqui estou com mais um vídeo E eu tenho uma ótima notícia pra vocês aqui É que agora eu poderia experimentar o Dark Souls E jogar o Dark Souls de diversas maneiras Resumindo, vou poder jogar ele no banheiro Sim, eu adquiri o belo e maravilhoso Nintendo Switch aqui, cara E, mano, foi doideira pra você que chegar por causa dos lindos correios Eu também adquiri isso aqui, que é alguns acessórios que vem pro Switch Que eu vou mostrar aqui pra vocês E eu agradeço esse vídeo basicamente mostrando aqui o Switch E comentando um pouco sobre o fato de eu jogar Vou jogar o Dark Souls nele quando lançar Foi adiado o Dark Souls aí, né? Então vai dar tempo ainda de eu jogar alguns jogos antes de eu jogar o Dark Souls por completo aqui no Switch Mas, né? Eu vou falando isso aqui mais pra frente do vídeo Primeiro eu quero agradecer lá a SN Games Que foi a loja que me vendeu o Switch com desconto interessante O preço lá tá muito bom no Switch Então eu vou deixar o link aqui na descrição É exatamente a mesma loja que veio, que me entregou esta belezura aqui E agradecer lá o Cazuza do canal Novidades Cazuza Que tinha um contato lá da loja e meio que intermediou por mim Um cara, ele foi quase tipo um pombo correio pra mim, né? Mas enfim, mas enfim Vamos falar aqui sobre este maravilhoso consolinho chamado Nintendo Switch E eu vou fazer uma espécie de unboxing mais rápido, né? Porque já rolou muitos unboxings disso aqui pela internet Só que não é um unboxing muito honesto, tá? Porque eu já abri ele E eu abri ele pelo fato do atraso dos correios, tá? O correio teve um leve super ultra atraso aí E deu problema lá falando que o objeto não tinha chegado Não tinha sido encontrado no local Aí eu fiquei morrendo de medo Falei, pô, se chegar isso aqui pode estar danificado alguma coisa Eu falei, não, vou abrir Abri, né? Graças ao maravilhoso link do correio Cara, nem o menu de telefone do correio funciona Tipo, era 1 pra você rastrear o pedido E o número 5, eu acho que era pra você mandar telegrama Eu apertava 1, ele jogava pro telegrama no número 5 Nem o telefone do correio funciona Pra você ver o nível dos bagulhos Então, galera, como eu falei Eu já abri essa caixa aqui Mas eu vou reabrir mostrando rapidamente pra vocês as coisinhas que vem Porque vocês já devem estar cansados de ter visto uma carregada de unboxing na internet Aí desse videogame, né, cara? Porque ele já saiu por mais de um ano Então, coisa rápida Então, algumas daqui, ó, cabo HDMI pra vocês Cara, eu tô muito ansioso pra poder conseguir jogar esta belezura aqui No banheiro, mano Jogar Dark Souls no banheiro Jogar jogos de terror no banheiro Olha que delícia, velho Você não precisa nem usar fralda Tá, isso aqui é... Aquilo que a gente não lê Tipo, termo de uso que a gente aceita, né? Que é um manual Tem... Isso aqui, ó Ó, vou fazer um ASMR pra vocês Tem um carregador Isso aqui é pra carregador Carregar o switch, né? Que você carrega nesta base aqui Que tá bem lacrada, por sinal Eu vou ter que... Remover aqui depois Mas é a base que você encaixa o switch E isso aqui vai pra TV, né? Você transmite esta belezura aqui na televisão Temos os Joy-Conzinhos, cara Cara, esses Joy-Cons são muito... Eu ia comprar, cara, ó Eu ia... A história era o seguinte Eu ia comprar esses Joy-Cons pretos Tá? Mas, inicialmente, eu queria eles coloridos Só que depois eu mudei de ideia Mas eu já tinha... Pô, eu já falei Ah, eu já pedi já Então agora vai colorido mesmo Só que tem um problema Eu comprei a capinha pro Joy-Con preto Eu acho que não vai ficar muito bonito Eu vou testar depois aqui no vídeo Mas, enfim, né? Estou segurando aqui até todo Ele, cara Ele é bem pequenininho, cara Se for ver, ó O meu dedo ocupa os quatro desse aqui, ó Ou seja É um Joy-Con pequenininho Eu vou depois ver se eu compro Futuramente um... Se eu compro futuramente Um... Não um pro-controle Mas sim um adaptador Pra poder conseguir usar esses Joy-Conszinhos aqui Com um PS4 Com o controle do PS4 Que é bem interessante Ele vem em dois grips Acho que é grip Não, grip não é o nome disso aqui, não Eu esqueci o nome disso aqui Mas o que serve Basicamente pra você colocar E jogar no modo de dois, né? Você encaixa aqui no controle E joga no modo de dois Eu não vou encaixar aqui Porque eu tentei encaixar mais cedo E eu me ferrei pra tirar Mas basicamente é só você clicar nessa travinha aqui Porque eu vou conectar ele no Switch Então eu não vou encaixar Mas você encaixa ele aqui E você joga mais confortavelmente, né? Com isso aqui Dá pra jogar de dois Inclusive Quero jogar muito Mario Kart ainda Enfim Temos aqui Acho que isso aqui que se chama grip, gente É porque eu vou retardar Eu não sei o nome das coisas ainda Você basicamente, né? Pega isso aqui E vai fazer o cachorrinho Vai montar o cachorrinho Acabou Virou o seu cachorrinho Meu cachorrinho é um pouco colorido, tá? Mas isso aqui serve, né? Pra você jogar como controle Basicamente normal Só que não tão normal Porque ele não tem a prioridade de controle normal Mas... Enfim E aqui temos o belo Incrível iPhone Brincadeira Temos aqui o... O tablet Não chama de tablet isso aqui Isso aqui se chama de tablet, né? Mas isso aqui é o videogame É o Nintendo Switch Isso aqui que a gente encaixa no grip Tipo isso aqui que a gente joga no modo... No modo portátil mesmo, né? Você tem que pegar aqui Controlezinho Eu acho que é aqui, ó Você aperta o botãozinho dele Tem um botão aqui que ele desencaixa A mulher que eu tô expert aqui, ó E eu vou fazer aquilo, mano A primeira coisa que você tem que fazer Quando comprar um Switch é isso aqui, ó Encaixar um aqui Encaixar o outro aqui Eu acho que você comprar um Switch assim Acabou, né? Tem que fazer Tem que fazer Isso é padrão Isso aí tem que ser feito, amigos Tem que ser feita Se não fizer É porque seu Switch vai dar problema Quer dizer, eu não quero jogar praga pra vocês não Ele tá com uma luminosidade horrível aqui Pra vocês conseguirem ver a tela Mas aqui é basicamente A tela de configuração dele Tá? Eu vou tentar deixar assim Eu acho que não vai dar pra enxergar nada Ele tem aqui as opções pra mim De português, inglês Eu vou deixar no inglês Tá? E eu vou usar a região da América Por quê? Porque Eu já tava pedindo aqui pra eu aceitar Os termos de uso, etc Por que eu vou fazer isso aqui, gente? Eu vou Eu vou comprar Opa, cacho caiu aqui, ó Eu vou comprar Os jogos dele Provavelmente da Da loja americana, né, cara? Porque não tem suporte pro Brasil A Nintendo não gosta muito da gente Sabe? Porque a gente é meio zoeiro Então Eu vou fazendo as configurações aqui Terminando Eu mostro pra vocês Já criei uma conta da Nintendo Quem tem Nintendo Switch aí Eu vou deixar a minha conta Não sei como é que funciona Se é um punhado de números Enfim Na descrição Que aí vocês podem me adicionar No Nintendo Aqui já tá pedindo pra eu conectar o Wi-Fi E eu vou dar um corte no vídeo aqui Quando eu voltar Eu mostro para os senhores É, então Eu terminei aqui a configuração Só que eu não comprei nenhum jogo ainda Porque eu falei Vou esperar primeiro chegar, né Do que comprar um jogo Porque na loja Da SN Games Eles não vendem jogos ainda Apenas jogos digitais E eu quero comprar O Zelda físico Pelo menos Então eu ainda vou procurar preços E etc Pra comprar Mas por enquanto Eu vou ver se eu compro Alguns jogos online Mas pra entrar na loja Eu ainda preciso atualizar O sistema aqui Coisa que eu vou fazer mais tarde E Esse aqui é o belo Switch Tá, gente Esse aqui são os acessórios, né Pro Switch também Deixa eu mostrar o que eu comprei Na verdade Não é muita grande coisa Aqui que eu comprei, cara O acessório, inclusive Ele chegou Tipo, eu comprei depois do Switch Ele chegou primeiro E adivinha por quê O acessório veio Com o transportador Então Esse é o motivo De ele ser bem rápido Deixa eu jogar Deixa eu comprar cá Tá uma bagunça de cartão Comprei os volantes Que eu ainda vou comprar Futuramente o Mario Kart E o volantezinho É tipo Pra você usar o controle De movimento do Switch, cara Você conecta O Joy-Con aqui E você consegue Jogar Mas ainda preciso Comprar Pra testar São dois, né Pra você jogar aí Em option Com as pessoas Só encaixar o Joy-Con aqui E tá prontinho Pra rogar Comprei, cara Uma película Que vem aqui Que eu vou aplicar Isso aqui Eu vou conseguir aplicar Isso aqui sem borrar Sem a bolha E comprei uma bolsinha Simples, cara Pro Switch Por enquanto Simples Mas quem sabe Futuramente eu compro Uma mais personalizada Aí, né Porque esse aqui Não é o melhor Que você vai encontrar Por aí Mas é interessante, ó Tem Tem compartimento Aqui pro Pros Os cartuchinhos Provavelmente Eu vou usar Bem pouco Cartuz Cara Porque eu compro Muito jogo Mais online Se a câmera Ajudasse a focar Seria bom Também Não sei se eu vou Usar muito Porque eu uso Bastante Mais Os mídia online Eu devo comprar Jogos principais Tipo Mario Zelda Mas Fora isso Eu devo usar Mais jogos digitais Aqui vem A proteçãozinha Cara Que eu falei Que eu comprei E veio Tipo Na caixa Tá colorida Eu achei que era colorida Eu não acabei nem perguntando Pro vendedor Nem nada E veio preto Eu acho que não vai ficar Muito bonito aqui Tá Mas vamos ver Isso aqui Cabo pra gente carregar E cabo aqui também Dentro pra carregar No carro Ele também vem com Um plástico Que você usa Pra poder Colocar o switch Em pé Assim na mesa É bem prático Também aquilo ali Só que eu tô usando E tá lá fora Eu tava usando Quando o switch Não chegava Eu tava usando Com o celular mesmo O celular funciona Nesse é boa E bem interessante E funciona de uma forma Bem decente Vamos testar aqui O principal São os protetores Na verdade os protetores Também vem com um protetorzinho Ó Protetorzinho de R1 Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu desconectar Um joycon aqui Vou desconectar os dois Pra gente ver Gente a bateria do celular Descarregou aqui Então deve ter ficado Um pouquinho mais escuro aqui Mas eu vou conseguir mostrar Pra vocês Acessório Encaixa acessório Bem facinho de encaixar Tipo Pegou Encaixo Tipo Não fica a coisa mais bonita Sabe Ele fica Ele fica Meio que Engraçado Parece que é uma pessoa Usando uma máscara Tipo É uma pessoa azul Usando uma máscara preta É uma pessoa laranja Usando uma máscara preta Sabe Dá pra você ver Que é a cor dele Mas cara Pelo menos protege Ele encaixa aqui direitinho Ele encaixa bem direitinho A princípio E protege Tem o protetor aqui Dos Dos analógicos Tá fazendo até barulhinho No switch Que tá mexendo Acho que isso aqui Eu tenho que colocar Colocar depois Isso aqui Porque eu tô com medo De É um protetorzinho também Pra não gastar O botãozinho Do switch Bem legal né cara Bem interessante Isso aqui Bem bonitinho E Bem Provavelmente eu vou usar Bastante isso aqui Eu vou deixar direto aqui Porque Eu não quero deixar Gastado Gastando muito Os joycons Deixa eu ver Aqui Aqui ele não vai encaixar Não Aqui ele não encaixa também Não Aí eu também quero demais Então aqui não encaixa Pra poder usar aqui Eu vou ter que tirar daqui É Meio óbvio né Então gente Esse daí é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui É o switch Eu vou me divertir Bastante com ele Principalmente quando tiver Mais lançamentos aí E eu estava bem ansioso Pra chegar A deste videogame Deixa seu like aqui E em breve Talvez eu faça Alguns vídeos Sobre ele Eu não sei ainda Quais jogos Eu vou Vou ver ainda né Os jogos ainda Que tem pra ele Que seriam interessantes Pra eu fazer Algum tipo de vídeo No canal Comentando aqui E etc Mas por enquanto É isso aí Grande abraço É nóis E fui Eu vou me divertir Eu vou me divertir Vamos lá.